E chama, vem dançar, busca nova com avalanche, vem, essa é sucesso, papai Ó, chama na pressão, chama na pressão Eu lancei uma dancinha, no tic-toc esses dias O negócio estourou, a galera curtiu, cheio de vieus, eu estou Eu vou te ensinar, e tu vai aprender Agora é só mostrar, o que sabe fazer Aleatoramente, aleatoramente, aleatoramente Eu jogo meu corpo de um jeito diferente Aleatoramente, aleatoramente, aleatoramente O movimento é envolvente Eu lancei uma dancinha, no tic-toc esses dias Um negócio estourou, a galera curtiu, cheio de vieus, eu estou E eu vou te ensinar, e tu vai aprender Agora é só mostrar, o que sabe fazer Aleatoramente, aleatoramente, aleatoramente Eu jogo meu corpo de um jeito diferente Aleatoramente, aleatoramente Aleatoramente, aleatoramente Eu jogo meu corpo de um jeito diferente Aleatoramente, aleatoramente Aleatoramente, aleatoramente Aleatoramente, aleatoramente E essa dança é envolvente Estourou papá! Aleatoramente, aleatoramente É show, hein? Eita, da senhora canção Eita, da senhora canção Eu e acho que vai然 O que sabe como o que sabe, meu corpo de um jeito diferente Obrigado.